Próxima notícia vem da Espanha. Olha só, o presidente da Espanha, Pedro Sanches, ele culpa Israel pelo genocídio em Gaza e disse que é insuportável essa situação. Ele pediu que o regime israelense repense seus ataques e invasão contra a faixa de Gaza e disse ao presidente e ao primeiro-ministro, Isaac Herzog e Benjamin Netanyahu, que o número de mortos palestinos é verdadeiramente insuportável, que a resposta à operação do Hamas no mês passado não pode abranger as mortes de civis inocentes, incluindo milhares de crianças. Pedro Sanches, então, se manifesta, mas ao mesmo tempo a gente repercutiu ontem, né, professor, que ele demitiu ministras que se manifestaram pró-Palestina. É uma ambiguidade, digamos assim, estratégica e proposital. Ele é um exemplo de chefe de Estado, e no caso, chefe de governo, né, lá o chefe de Estado é o rei, que mudou de posição. E é positivo que mude de posição, mas ainda não mudou na posição que nós gostaríamos, tanto que demitiu duas ministras defensoras dos palestinos. Então, veja, a Europa estava blocada. Quando eu falo Europa é União Europeia. A Europa é um continente, na verdade, e tem países na Europa que não são da União Europeia. A União Europeia estava blocada, unânime, em após Israel ter o direito de se defender. Começaram as defecções. Então, no escalão menor, hoje se encontra Espanha, Bélgica e Finlândia. Não são países do patamar de Alemanha, França, Inglaterra e Itália, mas são países importantes. Então, a Espanha, a Bélgica e a Finlândia já estão num bloco que acusa Israel. O Macron, né, ele é daquele primeiro bloco, não está nesse nível de acusar Israel, continua falando que Israel tem o direito de se defender, uma bobagem impressionante, mas o Macron está pedindo cessar fogo, claramente já tem mais de uma semana, né. Então, vocês vejam que o impacto destes assassinatos em Gaza, como está influenciando, não é só a opinião pública mundial, também os governos europeus, né.